Três reforços para mudar o elenco do Timão. Duílio é convencido por Luxemburgo e decide contratar trio de peso para o Corinthians. Com foco em trazer para o elenco mais intensidade e capacidade em campo, e deixando alguns medalhões cada vez mais de lado. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui, e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. O Corinthians vai ter reforços. Há uma promessa de pelo menos três reforços chegando para Vanderlei Luxemburgo e comissão técnica trabalharem com essa possibilidade. O Corinthians vai ao mercado em busca de reforços que possam chegar e elevar o nível da equipe comandada pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. De acordo com a apuração de André Hernan, o comandante do Timão recebeu a promessa de que a diretoria vai trazer pelo menos três reforços para a temporada. Conforme as informações apuradas pelo jornalista, medalhões já estão perdendo espaço, e outros também podem acabar sendo preteridos em relação aos nomes que irão chegar. O foco deve ser peças que tenham mais intensidade e capacidade em campo para dar mais força ao time do Corinthians. E olha só, mais essa que ainda o jornalista revelou. Mas antes de te revelar, eu preciso te lembrar de deixar seu like para o YouTube continuar divulgando outras notícias do Timão para você. O Vanderlei de repente vai até abrir mão de um grande nome para você ter um jogador que seja mais operário. Desta vez, vai olhar para jogadores de diferente perfil que te entreguem algo diferente. Então assim vai atrás de jogadores que tenham capacidade, intensidade maior e que sejam mais jovens, disse Hernan. E tem mais. Tem um tempinho ainda para a janela abrir, mas o Corinthians traça mais ou menos junto com o Vanderlei, um perfil desses atletas e o perfil dessas contratações. Jogadores que tenham juventude. Ele quer jogadores mais jovens, ele quer rejuvenescer o elenco do Corinthians e principalmente intensidade. Essa questão física ela pega muito. Então assim o Vanderlei quer um time jovem. E um time intenso muitas vezes, completou o jornalista. Não existem nomes que o Corinthians está negociando nesse momento. Pelo menos eu conversei com uma pessoa do Corinthians ontem à noite e essa pessoa me disse que não existiam nomes ainda na pauta, informou o jornalista. Agora me conta aí. Em que setor o Corinthians precisa mais de reforços? Quem você gostaria de ver no Timão? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.